Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Tropa, lembrando pra vocês, hoje tem live novamente, tá bom galera? Às 7h30 da noite, tá? Pra quem não é inscrito no canal de live, galera, eu abri o meu outro canal, tá bom? O canal de lives, então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Mas se você quiser procurar também no YouTube, é PlayAlphaLives o nome do canal, beleza Tropa? Então se inscreve no canal lá, deixa o seu like bem e ativa o sininho, galera Pra na hora que o Alpha abrir a live, você já correr lá e entrar pra jogar com o Alpha, tá bom Tropa? Lembrando que lá galera, naquele canal, eu não vou jogar solo, tá bom Tropa? Eu vou jogar somente com os inscritos, tá? Eu fui criado esse canal justamente pra jogar com os inscritos, tá bom Tropa? Então já se inscreve lá no canal e deixa o seu like bem Então galera, tinha um jarvãozinho que perde a minha base, já imaginei que o... Provavelmente deve ser de ruxador, né galera? Que os caras já entram mais no final do servidor, meio pro final do servidor Então eles fazem só esses quadradinhos e enchem de luxo, né Tropa? Na verdade são duas coisas, galera, das duas uma Ou eles fazem uns quadradinhos de pedra, às vezes rupa pra ferro também E enche galera de baúzinho e deixa sem luxo, tá? Ou eles enchem de baúzinho e enchem de luxo, né Ben? Eu geralmente faço isso galera, só que eu não coloco luxo, tá? Eu deixo os baúzinhos lá dentro, só pra fazer a galera gastar bomba, né? Principalmente perto da base de alguém, galera Eu sempre coloco uns quadradinhos perto da base de alguém que eu vou raidar, tá? Daí os caras vai lá e fica gastando bomba, raidando os quadradinhos Achando que eles vão ser raidados, né? E se eles não fizer isso, esses quadradinhos eu rupa pra ferro E depois eu faço uma torre pra poder raidar os caras, né Tropa? Então de qualquer jeito, o Alpha sempre sai ganhando, né Ben? Se eles raidarem o jarvãozinho, vão gastar bomba Se eles não raidarem, eu vou fazer uma torre em cima desse jarvãozinho, né Tropa? E aí eu vou acabar raidando eles da mesma forma, tá? Bom galera, uma coisa que eu achei muito estranha também Depois da atualização galera, o meu jogo tá um pouco, muito bugado, Tropa Por exemplo, conta o dano, galera, mostra ali que tá contando os danos pra você Só que porém, galera, por exemplo, se você der 50 tiros no cara Vai contar todos os danos, vai mostrar pra você o dano Só que o cara não morre, Tropa, parece que o cara é invencível, né? Hoje mesmo eu tava trocando PVP com um cara, galera Eu consegui matar o cara, só que eu tive que recarregar a arma, Tropa E contou todos os danos Bom, pelo menos mostrou o dano, né? Atirando o dano do cara, né Tropa? De 37, 37 que era a M762 Só que eu tive que recarregar a arma pra terminar de matar o cara, galera De tão ruim que tava Então eu não sei, galera, isso aí começou a acontecer depois da atualização, né? Então eu não sei se é algum tipo de bug ou se é... Bom, internet não é, galera, porque senão não conta dano, né? Quando é internet, geralmente você dá o tiro e mostra o dano depois, né Tropa? Nossa, os baús tudo vazio aqui, meu Deus Não é uma fundação de madeira ainda? Ah, acabou de dormir Tome Tramontina, flim, flim, platin Ah, bamb Tramontina na testa do coitado de pressionado Acabou de dormir e já vai acordar na praia Acabou de ir e foi sonhar, galera Aí foi meu que tava na praia E esse sonho o Alpha V Ei, ah, já quebrou o gabinete? Vai ficar aí agora também Bom, tem essa outra que tem ruim pra raidar, galera Só que agora só tem quatro bombas, né? Vou levar esse loot embora, ó Tem um lootinho até bom Deu lucro até Gastei combustível e já recuperei o combustível Vou quebrar essa porta e ver se tá de... Pô, mas aqui tá de pedra também, né? Dá na mesma Ah, não, aqui tá de pedra, ó Dá pra raidar aqui Deixa eu ver aqui se tem baú Nossa, tem dois baús só, meu Deus do céu Bom, se tem a luz, tá bom, né, galera? Bom, troca o negócio aqui Que esse Javan tá em frente a Bill, né? Ah, bamb É, bom, galera Deixa eu levar esse luxo aqui embora pra base Olha só, 32 de peça 32 de combustível É, combustível deu bom, galera Vou aplicar mais um pouquinho Vou buscar o luxo e já volto Beleza, galera Já guardei o luxo na base Trouxe mais bombas Ah, bamb Cuidado aqui, explode Pratinho Ah, bem, pessoal, aqui, galera Essas bases perto da saia de cartão Como eu falo pra vocês, né, tropa Sempre tem muitas peças, né? E também estilo, né, galera Que os caras trituram tudo E aí vai deixando dentro do gabinete Esse tipo de coisa, né? E acaba nem upando a base Vai ficar mais barato Raidando pelas portas De qualquer jeito Achei que tava de fé essa porta aqui Ah, bamb Febrou, beleza Gabinels Ixi Bom, tem um SMG pelo menos, né? Início do servidor, né, tropa? Apesar que, ó Tem uma galera que já tá de fama Tudo, use Esse tipo de coisa, né, galera Acabei entrando bem atrasado No servidor, né, tropa? Entrei com um dia de atraso Praticamente O rastreadorzinho de todos Tô precisando muito disso daí Missão de 556 É uma bosta Ah, bamb Raidão, gabinels Extrugiu Raidão, gabinels Até agora não quebrou a parede Que eu queria quebrar aqui, ó Beleza Deixa eu fabricar o gabinels Deixa eu ir pra logo isso daqui, tropa Não deixa eu gravar aqui, não E o cara não tava aqui, não, né? Será que ele tava farmando? Deve ser um jarvão Só pra guardar peça mesmo, tropa Um bancado e não pôr nada, ó E aqui, ó 600 e poucas peças, galera 690 mil, já Quase 600 as peças Nove, Maria Deu look demais, tropa Deu bom Bom, galera Então isso aí Agora vamos começar a fazer cartão aqui, galera Ver se a gente consegue achar uma arma melhor, né? E também a roupa de ferro, né, tropa Já vou deixar minha outra conta também Lá dentro da bio reserva, né, tropa? Pra gente poder Começar a pegar o luxo de lá, tá? Então a sala roxa A gente sempre vai pegar O problema, galera Que a bio lá tem muito hacker, né, tropa? Os hackers ficam lá dentro da bio Na parte de baixo lá da bio, né, tropa? Como se fosse a fundação da base Esperando que alguém vai lá fazer cartão, né? A galera chega lá com o loot Aí acaba morrendo todo mundo, né, bem? O problema, galera Se já estiver lá dentro Não sei se tem um hacker que tá lá Já tem muito tempo, né, galera Quando... É do primeiro vídeo que mostrei pra vocês Aqui do... Desse servidor Só que eu acho que ele já tomou ban, né? Tem uns três dias já que ele tá off Três dias não Tem dois dias, né, que ele tá off Então provavelmente vai ter tomado ban já, né? Latino, banzinho Já tomou banho hoje Platino Não é bom não, Platino Você quer banho? Platino Tá feridinho, Platino Bom, galera, olha só O cara fazendo tanque aqui, ó Pai, agora mostra a vida do tanque Eu nunca vi isso aqui, não Não sei se mostrava antes Olha lá e lá Nossa, quase que ele morre pro tanque Filha da mãe Saiu bem na hora, galera Ô, planeador maldito Bom, eu vi o que eu sofro, galera Sem o planeador gravando pra vocês Aquela série lá Fingindo ser iniciante, viu? Meu Deus do céu, galera Não tem como você trocar tiro, não Você é acostumado a trocar tiro Usando o planeador Você vai trocar tiro sem o planeador Você é uma bosta, tropa Vira um noob Literalmente um noob Lá eu fiz a... Tentando fazer a série pra você, hein, galera? Fingindo ser iniciante Mas eu tava literalmente iniciante Você tem que começar a treinar do zero, tropa Se eu jogar sem planeador É muito apelante o planeador, tropa E o carro tem cadeado também, né? Aqui já fizeram, vambora Provavelmente deve ser aquele cara mesmo que fez Bom, tropa Como eu falei pra vocês Que eu ia deixar minha outra conta lá na Bill, né? E acabou de conseguir pegar umas armas boas lá, tropa Então eu vou lá correndo agora Pra buscar o loot, tá? Tô levando só a resistência mesmo Ah, SMGzinha velho de bosta Eu tenho uma usa ali na base Mas não vou usar não, galera Beleza, chegando aqui Ó, tem um carro quebrado aqui já, hein? Esses carros só com quatro rodas, galera Não adianta não Ah, acelera, acelera Acelera bem Acelera, acelera, acelera muito Acelera, acelera Vou olhar... Não vou nem olhar a reporte aqui não, tropa Acelera bem Ó, achei um M762, galera Aqui no cartão Ah, meu Deus do céu Socorro! Ah, não vai dar tempo não Tomou o liberadão Liberadão, já tô quase morrendo Foi na rega, logo agora Morreu a bosta Tinha respeito, Alphaben Bom Ah, o combustível eu salvei ainda Beleza Vamos voltar lá, galera Vou esperar esse cara sair daqui Veio o tropa já lá Esperei o cartão já sair daqui Agora eu vim pelado mesmo, tropa Pra não perder mais loot E trouxe somente a resistência, tá? Então eu vou pegar aqui rapidinho É outra ponta tá ali dentro, ó Vamos para Tinha Abre a porta, pelo amor de Deus O jogo fechou bem na hora, tropa Ô, meu Deus do céu Aí abriu Vem, 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 vem Vai tá bugando Acho que é a internet mesmo, galera Aí, ó Pronto, consegui abrir Tem que ficar em cima desse negócio aqui Mas só que tem hora que você fica ali E ele não abre Beleza Deixa eu dropar as coisas aqui Ah, tropa A conta fechou Ô, Lash, viu? Ó, galera Eu consegui achar aqui a perneira de Steel E também a M762, tá, tropa? Vamos levando lá pra base agora Tive que cortar o vídeo Liga, galera Que demora entrar O jogo entrou E já acabou fechando de novo O jogo E aí eu tive que cortar o vídeo Que senão ia ficar muito longo, tropa Fechou as duas vezes ali Antes de entrar no jogo Antes eu consegui pegar o luxo, na verdade, né? Eu tô olhando, galera É a hora, ó Tem um refinador de energia também, ó M762, refinador de energia Eu já tinha aprendido a M4 já também, né, galera? Agora eu tenho a M762 Eu vou prendê-la de novo É, tropa chegando aqui agora na Bandit Camp Bandit Camp toda hora tá caindo um drop aqui, galera Acho que eu vou acabar fazendo uma base aqui em volta Aqui perto Toda hora tá caindo um drop aqui, galera Toda hora Na verdade, caiu três drops já no servidor E os três drops caiu aqui Aqui em Bandit Camp Só uma que caiu Eu acho que em Militar Ai, que caixa roxa, galera Caixa estrela Veio só uma porcaria De uma munição explosiva Quem que usa isso? Ninguém usa munição explosiva, meu Deus do céu Ai, que leg Você vai abrir a mochila Você vai abrir o repórter Meu Deus do céu, socorro Ah, cadê minha arma? Ah, não, galera Eu trouxe a roupa e esqueci de pegar a arma Na verdade, eu guardei as armas lá na base E esqueci de pegar a arma de volta, né, tropa? Ô, meu Deus do céu Agora ferrou Cadê o Plotinowski? Também que ele tá de SMG, né? Se tivesse de famos ou de uso Os times me mataram já Levem ele, ó Planador Ih, caramba Não tem combustível Acelera 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 Bem acelera Acelera Toma que não tenha roubado o combustível do meu carro Acelera Ai, roubou mesmo Filha da mãe Ô, o Plotin desgraçado Já tá aqui Plotin, não tem a dó de mim Pra que nós mata eu não Plotin Meu Deus, eu vou perder meu cartão roxo Custei tanto conseguir esse cartão roxo, tropa Porque geralmente eu dropa os lutes no chão pra sumir Só que aqui se eu dropar ele vai pegar, né? Não vai adiantar nada Será que não tem nenhum lute bom, né, tropa? Eu só não quero perder meu cartão roxo E não quero que ele quebre as rodas no meu carro também, né? Ó, tropa, tá pertinho do carro aqui, ó Ele tá de SMG, eu vou meter a ultramontina nele Não dá, ele tá longe, ele tá esperto Plotin Chega mais pertinho, chega Vou esperar ele ficar atirando Vou esperar ele recarregar Na hora que ele for recarregar Aí eu mato ele, tropa Vem cá, Plotin, vem Vem mais perto, vem Ali do céu, entra no carro, entra Não foi dessa vez Depois eu volto buscar meu carro Bom, galera, no vídeo de amanhã Essa aqui é a base que a gente vai radar da tropa É o nosso vizinho aqui A gente vai fazer essa base sumir, tá? Só esperando esses platinosos que dormirem, né, bem? Porque já sabe, né, tropa? Com o Alph é assim Dormiu, a base sumiu Vai acordar na praia mesmo, bem? Então esse tropa se inscreve no canal também Ativa o sininho Porque amanhã tem mais vídeo A gente vai radar essa mega base aqui, tá bom? Então se inscreve no canal Valeu e fui Lembrando